Oi galera, e no vídeo eu vou ensinar como desenhar o bim de orelha de amizadeira passo a passo. Aqui é o material que eu vou utilizar, e aqui para você começar a desenhar o bim, você faz o olho dele aqui, e o outro olho dele também, aqui, e aqui você faz a parte aqui, peraí, na boca dele, bem assim, e aqui você vai e pega a régua. A régua vai ficar destita aqui, né, e você vai e puxa, deixando lá assim. Aí aqui, né, você pega a régua mais uma vez, do mesmo jeito aqui, na mesma utilização, um pouquinho torto, né, e coisa aqui. Aí aqui você vai e junta aqui essas linhas. Agora aqui, né, você vai e faz a parte aqui. Você puxa aqui também. E aqui também. Eu gosto que você leva a parte aqui até aqui. Pode usar a régua também, só que é porque eu preferi não usar a régua. Só que pode usar. Aqui, né, bem assim. Aqui, né, você vai e faz a parte aqui, né, bem assim. Você puxa até aqui, né, deixa eu melhorar aqui. Ficou torto, assim. Aqui você vai e faz uma bola. Bem assim. Aqui, né, você vai e faz aqui, uma pirâmide com o primeiro triângulo. E após uma pirâmide. Aqui, né, outra bola. Aqui, né, você vai e faz aqui, uma pirâmide com o primeiro triângulo. Aqui, né, você vai e faz aqui, uma pirâmide com o primeiro triângulo. E faz aqui, uma pirâmide com o primeiro triângulo. E aqui, pra terminar a sua parte aqui, você vai e faz tipo duas botão aqui. Bem assim. Agora aqui você vai e puxa a sua parte, né. Faz aqui bem clarinho. E você puxa a sua parte aqui. E faz a sua parte aqui, né, bem assim. Melhorar aqui. E pronto, deixa ele tá aqui. Agora aqui, né, você vai e puxa a parte aqui, né, do pé dele aqui. Deixa bem assim, né. Aqui você vai e faz aqui, né, o outro pé dele. Bem assim e pronto. Aí você vai e puxa. E aqui, né, faz a tua bolinha aqui. Aqui duas, aqui três. Aqui de novo duas. E aqui você faz um B, né. Aqui o M. E aqui é a metade aqui de um M. Que é B, mano. Bem assim, né. E você vai e puxa até aqui. Faz aqui, né, e pronto. E aí você termina aqui de desenhar aqui o Binho de Hora de Aventura. Vai. Agora aqui, né, pra começar a ficar se pintar aqui de um verde aqui bem clarinho, quase branco. Agora aqui nessa parte aqui e essa letra aqui, né, é de um preto misturado aqui com um verde escuro. Tipo, um verde aqui muito escuro. Agora aqui, né, essa bola aqui é de azul escuro. E essa parte aqui também é de azul escuro. Agora aqui nessa perna aqui é de azul claro. E essa bola aqui é de um vermelho. Agora aqui nessa parte aqui é de amarelo. Agora aqui é de um verde aqui claro. E as pernas dela aqui é de um verde escuro, só tipo um lobo. Misturado com azul. Tipo, misturado com azul. Agora aqui você vai pitar aqui dessa cor aqui um azul misturado com verde aqui bem clarinho. E aqui você vai pitar um pouquinho mais escuro e o braço dela aqui também. E agora aqui, né, é mais escuro ainda do que esse aqui. Agora aqui eu vou pintar aqui melhor. E aí eu só termino aqui de desenhar aqui o Bion de Hora da Aventura. E esse é o vídeo hoje, galera. Se gostou do vídeo, deixe o like. Se inscreva no canal e não se inscreva no sininho das notificações para perder o vídeo do canal. E até a próxima. Tchau!